Olá galera do meu canal, o Lucas Fazer. Galera, já estou aqui para mais um vídeo. Galera, hoje vai estar saindo dois vídeos. Como vocês podem ver, ó, peguei outro sem aço hoje, galera. Que lá que eu peguei, tá aqui, ó. Que eu peguei hoje de manhã. O que eu peguei era meio-dia, galera, olha aí, ó. Olha ele, galera. Ela é muito brava, galera, por isso que eu não quero chegar lá com o pé. Olha, deixa eu mostrar ela aqui. Olha, galera, ó. Muito valente. Foi pega hoje, galera. Olha, galera, ó. Me valente ela, galera. Galera, esse daqui que eu peguei, esse daqui é a outra. Já que eu estou pegando esse sanhaço, galera, vou mostrar aqui e já vou. Galera, esse daqui, ó, que eu estou pegando aquelas outras. Olha, claro, me valentei hoje de manhã e peguei. Olha, sabe, pronto. Já deixei ali do lado. Olha o meu sanhaço. Esse daqui, ó, que eu pego, galera. Boa de briga, viu. Daí ela briga, galera. Então, vou mostrar ali a outra, galera. Então, galera, essa daí é a pipira que eu peguei. Olha, pipira, sanhaço, galera. Aqui na minha região é chamada pipira, galera. Só que na cidade aí, nos inscritos, praticamente tudo é sanhaço, galera. Olha, ó. Sanhaço que eu peguei hoje. Esse daqui também. Começou o sanhaço, galera, de volta. Mas eu vou soltar uma dessas duas. Eu vou ver a que canta mais. Mas eu já sei qual que eu vou soltar, que vai ser essa, galera. Vou filmar pra vocês eu soltando ela depois. Em outro vídeo, galera. Essa daí ela não canta muito, mas ela é macho também, galera. Eu só gosto de pipira macho. Não gosto muito de fêmea. Deixa ela se proquear, né. Olha, ó. Mas eu vou ficar com essa vendo aqui mesmo, galera. Que eu já sei que ela canta muito e tal. Então, no bigodezinho tá cantando ali, ó. Olha, galera. Vê se eu consigo dar uma filmada nele cantando. Vai cantar agora, galera, que ele fica bem espantado, galera, quando eu mostro a câmera pra ele, o celular, né. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe aí, comente o vídeo aí, no vídeo aí, galera. Então, é isso, galera. Falou!